Olá empreendedores do campo, quero compartilhar com vocês um segredo para ter sucesso na produção de leite. Sabe qual é o segredo? O segredo é esse aqui. Esse é o piqueto onde as vacas estavam o dia de hoje. Esse aqui do lado é o piqueto onde as vacas vão estar amanhã. O segredo quando vocês tiverem sucesso na produção de leite é quando o piquete das vacas no final do dia ainda tiver grama possível para alimentá-las por mais um dia e você já ter que colocar elas no piquete do dia seguinte. Esse é o momento em que a propriedade de vocês está trabalhando num patamar bem organizado. É o que a gente tem aqui, piquete aqui, capim sobrando, as vacas saíram da ordem agora, vão passar a noite aqui. E amanhã elas estão vindo para esse piquete aqui onde essa fugitiva já saiu agora para comer as pontinhas. E lá para cima um hectare de pasto, mais um hectare e meio que ainda nem foi utilizado, que é a nossa Mombassa, que aliás eu vou agora mostrar para vocês como é que está a situação lá da nossa Mombassa. Segura aí que já já vocês vão ver como é que está. Chegamos aqui no pedaço da Mombassa. Ali embaixo tem nossas vacas, ó. Tchê, como dizem aqui. Dá só uma olhada na belezura que está isso aqui, gente. Olha aqui, ó. Está batendo a onda aqui, ó. Olha a beleza que está essa pastagem de capim Mombassa. Está fantástico, né? Um hectare de pasto agora aqui. Nem sei como é que eu vou fazer, porque ainda está sobrando tícton lá embaixo e áreas. E não estou precisando dessa pastagem, mas como eu já me adiantei, porque nos próximos meses vão vir mais novilhas com cria e vacas com cria, então me adiantei aqui nessa pastagem. E agora ela já passou do ponto. Ela deve estar aí com um metro e trinta, mais ou menos, um metro e quarenta de altura. Um metro e trinta de altura, mais ou menos. E já teria que ter colocado os animais aqui em cima. Mas a gente ainda não precisou dela. Nem fiz as cercas ainda. E está assim a nossa pastagem de Mombassa. Aí a gente tem alguns lugares que ela nasceu mais falhado, né? Que ainda não fechou. Que não está tão grande assim. E aí a gente entra de novo nos pedaços aqui, ó. Que beleza isso aqui, ó. Toma aí! Talvez muito produtor agora no mês de março já esteja com falta de pasto na sua propriedade. Porque a gente aqui no sul já está começando numa transição para o inverno, né? Com as manhãs mais frias, enfim. Só que aqui está sobrando pasto, meu amigo. E não é por falta de... Não é por sobra de área. Porque hoje a gente está trabalhando com 55 animais e usando uma área útil de 9 hectares. A gente está trabalhando com pastagem, com silagem, enfim. E está nesse jeito aqui, ó. 55 animais em 9 hectares. E está sobrando pasto. A gente tem silagem garantida no mínimo na situação atual até quase a safra de milho. Depois, no final do ano, né? E ainda tem toda a safrinha por fazer. Então isso é o que as propriedades precisam começar a pensar. Olha só que beleza. Tem uns pés de milho guacho aqui no meio também. Então, gente. É isso aqui, ó. Trabalhar com o máximo que você pode na área que você tem. Esse é o segredo. Pequena propriedade. Trabalhar da melhor forma possível. E não se desesperar quando acontece isso aqui, ó. Ah, falhou a pastagem, vamos desesperar. Não. Faça uma adubação decente, né? E deixe que o negócio cresça. Porque vocês vão ter pasto. É só trabalhar e aproveitar tudo que tem disponível. Valeu! Diz aí como é que está a pastagem de vocês. A minha aqui está fantástica. Valeu, empreendedores do campo!